Lulu fazendo a coroa do amor no papai. Arthur perdendo a escova de dente. Me diz aqui se seu marido e filho também não acham nada? Olha só isso! O que você está fazendo no meu cabelo, meu amor? Uma coroa de rei. É mesmo? Para você virar o rei mais amado do mundo inteiro. Que lindo! Obrigado, viu minha princesa? De nada, fazinho. Te amo, viu? Muito bom fazer isso, fala assim. Você está gostando? Eu estou amando. De homenagem. Quer fazer tudo de novo? Vamos começar então, tudo de novo, a fazer isso. Você não viu? O que? Escova de dente. Está embaixo da pia, amor. Eu sei que está embaixo da pia, né? Está aqui na minha frente. Só que eu não consigo achar, meu Deus do céu. Gente, gente, ele está falando, ele está falando muito engraçado. Lulu, certeza que isso acontece? Aí na sua casa também, que é o seguinte. Está desgravando? Achou? Não. Eu não sei onde está. Deve estar aqui embaixo, aqui em cima. Na minha frente, olha, no nariz. Eu não estou achando. Está embaixo dessa outra pia aqui, amor. Aí na sua casa acontece isso também? Seu marido também não enxerga as coisas que está na frente? Eu não enxergo, não consigo enxergar. Fazer o quê? Toda a gente. Eu até tento, eu procuro. Não é preguiça. Mas eu não acho. Fazer o quê? Eu não acho. Gente, o que é que acontece? Eu preciso atualizar meu sistema operacional. Seu software. Exatamente. Que ele não tenha essa visão periférica. Vamos ver, amor. Segura aqui para mim. Só para eu ser ridicularizado. Veremos, hein? Vamos ver. Vamos ver se ela vai encontrar. Vamos ver. Vocês têm duas habilidades. A primeira é de achar as coisas. A segunda é de esconder as coisas. Olha só que eu estou bem. Não, mas por que que esconde, gente? Você, minha amiga dona de casa, coloca um mapa. Faz então um GPS, um aplicativo, não sei. Mas não fica escondendo as coisas. E depois vocês acham com uma facilidade e fica com cara assim, ó. Cara de pastel. Será que o casamento só começa depois da assinatura dos papéis no cartório? Ou depois da cerimônia, troca de alianças? Será que o casamento de verdade só começa depois da lua de mel? Ou da recepção, da festa para os convidados? O casamento de verdade também começa quando surgem os problemas, as respostas atravessadas, os boletos, as contas para pagar. E como é que a gente pode sobreviver ao casamento de verdade? Talvez aplicando conceitos do casamento dos sonhos. Você não colocou uma roupa bonita para a recepção, para a cerimônia? Então, vista-se de uma personalidade bonita, cheia de compreensão, cheia de acolhimento, de franqueza, de respeito, de lealdade, companheirismo. Você não precisou arrumar os papéis no cartório, deixar tudo organizado? Então, organiza também as suas finanças. Se no cartório precisou da assinatura dos dois, para tomar as decisões financeiras, os dois também devem participar. Você não convidou pessoas para a recepção? Convida também, não muitas, mas algumas pessoas de confiança, para te dar conselhos, para servir como exemplo para você. Acima de tudo, convida Deus para formar com você, com seu marido, com a sua mulher, um cordão tríplice, que não pode ser rompido facilmente. Se você fizer isso, você vai conseguir superar não somente os problemas e as dificuldades do casamento real, mas também viver as alegrias e a felicidade do casamento dos sonhos. Vai dar certo!